O desabamento ocorreu na madrugada da quinta-feira, na Vila Romana, em Marmeleiro. Na verdade, nós não sabemos explicar. Quando nós vimos, a casa estava desmoronando. Era três horas da manhã e deu nisso aí, né? O proprietário contou que morava há cinco meses no local. O casal dormia na moradia na hora do ocorrido. Foi feroz, foi assombrando. Descia a casa com tudo, com nós drentos, tudo drento ali. Fomos acordar lá embaixo. Márcio contou como eles saíram dos escombros. Lá por baixo, pegar e subir lá. Sorte que não caiu nada em cima de nós. Saímos bem lá de baixo ainda. O casal perdeu tudo e vai ficar abrigado com familiares até reconstruir. Toda a ajuda é bem-vinda. Contatos no 044-9974-1518 com o Márcio. Ou com a Mari Nilce no 046-9914-3095.